Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se vocês querem que essa série continue, mano, deixa muito like, todo mundo deixando like, mandando pra um amigo, e se você for novo aqui no canal, se inscreve, tá, pra vocês não perderem nenhum vídeo, lembrando que são dois vídeos por dia aqui no canal, uma hora em 15 minutos da tarde aí, tá, e outro às 8h15 da noite, tá, então fiquem ligados nesses horários aqui que sai vídeo aqui no canal, aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo na tela, ele tá na descrição, ah, e se você for novo, se você já for inscrito, marca o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque vocês sabem, o YouTube às vezes não manda notificação pra todo mundo, fechou? Então é isso, todo mundo comenta a hashtag Larissa aí, pra gente, pra mim saber que vocês querem que a série continue, tá, ok? Então é isso, chega no vídeo e fala, ah, eu não aguento mais caminhar, tô cansado, você falou que tava sempre chegando e não chega, tá chegando? Tá, aquele vídeo, lá já foi muito mal com a gente, ter se expulsado e não ter batido na gente, não tem dor de nada. E você bateu neles lá, desgraças, naquele, eles, você expulsou eles da casa lá? Ah, eu sou artista, eles têm que dar casa pra mim, tô nele e eu não tenho que dar. Só porque você é artista, você não pode desmerecer as outras pessoas. Depois eu vou mandar um processo pra eles, eles devem ver. Você é artista, não a dona do mundo, você não pode desmerecer as outras pessoas só por causa disso. Você tá pensando que é certo isso? Aí vai ver o processo. É, isso é errado. Você é um que é errado, você tá pensando que sou pequeno, mas eu não entendo não das coisas? Eu estudo, sou inteligente, é você, né? Minha lerda, mas beleza. Tadias, parece que cresci mais. Tá, 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 peraí, 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 vou conversar com as pessoas. Galera, vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu sei que tem gente vendo esse vídeo. Eu quero que vocês, peço pra vocês e deixe o like aí nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal se for inscrito, marca o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo aqui no canal. E comenta em hashtag Larissa Manoela. Aí nos comentários, tá? A Larissa Manoela deve estar entendendo nada que eu tô falando, mas ela pensa que eu sou louco. Obrigado por entender, tá? E aproveita isso aí nas minhas redes sociais, tá tudo na tela. Você cai ali. Ela é louca. E aproveita isso aí nas minhas redes sociais, tá tudo na tela, ele tá na descrição, é nóis, fichou? Então, vamos continuar. Não vai estar nada, eu não sei nem o que eu tô falando da minha vida. Vamos continuar em busca dessas cidades, Deus do céu. Ih, caiu aí e foi a obesa. Ai, caraca. Você vai ver a obesa, vai voar agora. Para, ai, para, pera. Tô vendo a visão dos deuses. Eu falei quem tá chegando. Eu tô vendo a visão dos deuses. Minha casa ali na frente é a primeira. A gente chegou. Ah, peraí, peraí, deixa eu... Não. O mundo todo é seu. Me dá comida. Tô com fome. O mundo todo é seu, ou seja, você manda em tudo. Tchau, vai só. Toma. Caraca, assim. Pega aí. Ah, pega aí. Você arrumou essas maçãs? Opa. Ah, eu tô cansada. Meu Deus, você é preguiçosa. Quem deveria estar cansada aqui era sou eu, né? Porque eu que tive caminhando isso tudo. Você foi me enrolando o tempo todo. E ele escutando você falar. Acorda. Acorda, filha. Tá na hora, né? Você sabe que é pra acordar. Vamos chegar nessa cidade logo. Caraca. Ah, o seu mundo é uma cidade. Que bizarro, hein? Tem coisas loucas aqui. A minha casa é essa aqui. Sua casa é o mundo todo, né? Se o mundo é seu, oi. É tudo parado. Não, essa casa não é minha, não. Mas eu posso entrar aqui. Entendi, porque é seu mundo. Você domina tudo aqui. E não tem paparazzo, não tem fã, não tem nada. Você é inteligente, hein? Caraca. Ai, meus contatos. Contatos. Daí eu tô com medo de encontrar coisas bizarras aqui nesse mundo. Imagina, apareceu o Justin Bieber aqui. O Justin Bieber tá por aqui. Eu sei que você é fã dele. Ah, ele também é o... Aqui é o mundo de todos os artistas. Pensava que era só o seu. Caraca, que da hora. Pode ser que você encontre um dia a Justin Bieber no Pelado na rua. Que já vimos que ele fazia isso. Ah, não. Obrigado, mas eu não quero ver essa cena. Acho que ninguém quer ver essa cena. Ai, que merda. Que bizarro. Nossa. Pode também ter alguns YouTubers que moram aqui. Que também andam na onda do Justin. YouTuber? Meu Deus do céu. Caraca, essa é a minha louca. Tá. Pô. O J tá aí, o J. Sua parente tá aqui, ó. Sua parente. Sua prima. A sua também. Não, não. Minha prima não tá nesse mundo, não. Só tá eu nesse mundo. É igualzinho seu, ó. É igualzinho. Sua cara. Branco, branquinho. Olha. Olha os vermelhos. Tão pra vermelho. Alguém aqui tá com a roupa branca, não é mesmo? Mas eu não tenho vermelha. Uhum. Beleza. Caraca, que ninguém é louco, hein. É gigante isso aqui. Caraca. Ou, eu queria morar aqui, mas eu tenho que voltar pro meu mundo, porque senão minha mãe vai matar. Não tá ligado. Mas, sei lá. Caraca. Sabia que eu tenho um portal embaixo da minha casa que eu posso ir pra todos os lugares? Dá pra vir pra minha casa? Não sei. Acho que não, né? Porque eu tenho que descobrir como eu volto. Você mesmo que falou que eu queria me ajudar a encontrar a saída daqui. Caraca, aquilo. Isso aqui é o quê? Sua agência, é? É onde você fica? Todo rosa? Não, é a casa do meu JNCJ. Rosa? JNCJ. Você sabia que JNCJ é meu criador, não é mesmo? Ele não mora aqui. Eu sou o Jotinha. E a fia dele. Eu sou meio que a versão dele, só que criança, entendeu? E ele não mora aqui. Eu sei onde ele mora. Porque eu sou a versão dele. Caraca, tem um prédio aqui. Ô, louco. Que lugar gigante. Aqui que é minha agência. Hum, tá podendo, hein? Poderoso. Também falta porta. E gente aqui, né? Acho que tá precisando inaugurar esse mundo. Caraca, que louco. Todo mundo fica escondido, né, Silvio? Mas eu tô cansado já de caminhar. Vou ficar aqui sentado um pouco. Ai, vou arrastar minha bundinha aqui no chão. Isso é da minha casa aí. Sua casa, aham. Toda a sua casa aqui, percebeu? Ah, tá. Nossa, caraca, senta aí. Desculpa aí, moço, aí. Percebeu que você... Não tem ninguém aqui, só tem nós dois. E você é meio louco, você tá falando sozinha com outras pessoas. Tem fantasma por aqui, é? Ah, não sei. Hum, meu Deus, ela é louca. Ela é muito... Pô, tem que limpar ainda, naquele dia, ainda não sair. Limpar o quê? Lá na hora, lá do matinho. Credo, você não lembra disso ainda. Caraca. Puta aqui, tudo, tudo se reclama. Tudo, você é louca, não sei. Não sei, doide de pedra, tu só fica inventando coisa louca. Aí, você fica passando a bunda no chão. Que tipo de pessoa faz isso? Tá merecendo um banho, então, percebeu? Tá nas suas casas. Então, né, tem algum banheiro aqui e eu tô procurando... Ah, entre qualquer casa aí e sei lá, você decide. Vai tomar um banho, entra em qualquer casa aí. Eu espero aqui fora. Cadê você? É na casa, vou tomar um banho. Ah tá, menina louca, você tá fedendo já. Depois eu tenho que tomar um banho também. Ela tá foda de lodo, não aguento mais. Meu Deus do céu, eu tava cagando a velha aí e não limpou a bunda. Isso tudo no outro dia, né? Caraca. Meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar aqui nessa cidade. Eu queria voltar pra minha casa. Minha mãe, meu pai, meu JNCJ, que é meu criador. Veio todo mundo. Eu não sei por que eu fui entrar naquele portal. Tava me aventurando e acabou que rolou isso. Ela, eu sou uma mulher meio que gente boa. Só que, sei lá, às vezes ela é chata e eu não aguento mais. Eu prefiro meus amigos, minha família. A ficar aqui nesse mundo sem ninguém. Ela não me entende porque eu sou menor do que ela. Ela não quer brincar as minhas de cadeira que eu. E eu tenho que ficar aqui. Ai, cara. Tô muito triste. Tô muito triste mesmo. O tempo passar. Ai, ai, que da hora. Ai, ela poderia agilizar logo, né? Não aguento mais esperar. Fico olhando essa aqui. Deixa eu ver se ela já... O que que ela tá fazendo aqui? Meu... Ih, rapaz. Vixe. Eita, foi sem querer, desculpa. Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Eu vi ela tomando banho. Ainda bem que ela não percebeu. Ai, eu não posso falar pra ela que eu vi isso. E agora? Meu Deus do céu. Vem livre, leve e solta, pronta pra beijar na boca. Toda vez que eu mando a Anitta ontem. Ontem, não sei lá. Que dia foi? E agora ela tá cantando música da Anitta. Cheguei. Tô preparada. Ô, você poderia agilizar e calar a boca aí? Obrigada. Eu não aguento mais esperar isso. Ela está quebrando o teclado, simplesmente, mas beleza. Ih, rapaz, eu entrei de novo sem querer. Desculpa aí. Calma, desculpa. Eu não vi essa cena. Engraçado que ela se desespera e depois ela continua cantando. Ai, meu Deus, eu não vi essa cena. Agora ela vai ficar me perturbando. Meu Deus, minha vida, está mais complicado agora.